Música Os principais líderes do mercado brasileiro de seguros estiveram presentes na cerimônia de premiação do Troféu Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, que foi realizada dia 16 de dezembro no Copacabana Palace Hotel, no Rio de Janeiro. Além da premiação, o almoço foi uma grande confraternização entre os entes do mercado, que estão se despedindo de 2014 com muitas realizações e muitos desafios para o futuro. Mostra a força do setor, mostra a parceria com os nossos próprios reguladores, mostra o trabalho que tem sido realizado pelos senhores diretores e presidentes de companhia no desenvolvimento dos seguros no Brasil. E para quatro e outras instituições que efetivamente vêm a ser, a príncipe de sabedoria da FUSF, para nós instituímos um processo de alta regulação no mercado de corretagem e seguros no Brasil. Esse também processa dependendo de uma pequena postura operacional, mas do frango do governo, que é um movimento que não tem para vir, que incertamente é a implantação da alta regulação de corretagem no Brasil. Gustavo Doria, diretor executivo do CQCS, fez as entrevistas para o vídeo oficial do evento. No almoço também foi lançada a campanha Se Liga, com o objetivo de educar e conscientizar as pessoas quanto aos perigos no trânsito. Durante o almoço, o deputado federal e presidente da FENACOR, Armando Vigílio, falou sobre os pontos positivos do ano de 2014. Um projeto extremamente importante, que foi controlado numa lei complementar, a lei complementar 147, teve que registrar sempre que a inclusão das empresas corretoras de seguros no sistema diferenciado, que é o simples, mas não é uma simples inclusão, porque foi feita a sua inclusão na melhor tabela, na tabela mais atraente, aquela que vai trazer mais benefícios. A edição de 2014 do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros teve um aumento de 41,5% de inscritos em relação à edição de 2013. O prêmio busca reconhecer o trabalho dos colaboradores da indústria de seguros que contribuem para a inovação no setor. E os grandes vencedores foram, na categoria Processos, o projeto Gestão de Casos Complexos, de Viviane Matias e Tatiane Ferreira, da Sul América. Para a gente é uma surpresa e uma honra muito grande. A CNSEG é uma instituição muito respeitada, e muito destacada no mercado segurador, então a gente fica realmente honrada. Na categoria Comunicação, o projeto Plataforma do Conhecimento Educação Financeira, de Rodrigo Moreira Padova e Humberto Sadenberg de Freitas, da Icatu Seguros. Eu acho que o desafio é sempre pensar na pessoa que recebe a mensagem. A gente tem que pensar um pouquinho como passar esse conteúdo de uma forma que ele seja compreendido, que ele seja entendido, que ao mesmo tempo que a pessoa aprenda, ela possa se divertir também. Então esse é o desafio para a comunicação na área de seguros. Já na categoria Produtos e Serviços, o projeto vencedor foi Estratégia Digital da Mongeral Aego, um novo modelo de distribuição, de Rafael Rosas e Cecília Seabra. O consumidor, ele pode escolher o que ele quiser em termos de interação, de canal, só que a gente entrega uma plataforma unificada, que se ele estiver no mundo digital, no corretor, em qualquer uma das plataformas... Qualquer que seja a escolha dele, né? A nossa solução é tudo integrado no mesmo ambiente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.